Sinto chamá-lo no meu coração Ela me chama pra perto do mar Atravessar o oceano inteiro Pra te encontrar Atravessar o oceano inteiro Pra te encontrar Ouço o chamá-lo no meu coração Teu canto ecoa no fundo do mar E o mar já não é mais o mesmo Porque teu canto transforma o mar